esses reforços. Alário, Robert Renan, Ioran, Ivan e Borré. Nada mal, hein? Eu acho muito forte. Você sabe o que o mercado está dizendo sobre o Internacional, Domi? É que o Internacional contratou sem ter dinheiro para pagar. E é assim que o mercado está reagindo. Você começa a conversar com dirigentes de outros clubes e um pouco do que o Bruno Spindel falou na entrevista coletiva do dia da apresentação do Vela Cruz, o mercado está olhando para o Internacional como se o Internacional fosse cruzeirar. E eu não estou aqui acusando, eu estou aqui observando o que é que vai acontecer. O Alessandro Barcelos vai responder e já respondeu aqui no dia de primeira que o Internacional hoje tem condição econômica para fazer os investimentos que está fazendo. Mas ele vai ter uma folha de pagamento de 20 milhões de reais, aproximadamente. É muito forte. Qual é o plano do Internacional neste ano? Acabar com a seca de 45 anos sem o título brasileiro. É por isso que ele está montando esse time. É por isso que ele está montando uma equipe que tem três centro-avantes e é difícil até pensar como é que vão jogar os três. Ele vai jogar três caras da mesma função no meio da área adversária. Você acha uma boa aposta? Eu acho que o Kudê vai fazer um 4-1-3-2, vai puxar o Borré para o lado direito do campo, vai fazer o Alain Patrick na função que o ano passado foi do Arangues e vai ter uma dupla de ataque com o Ender Valencia e Alário, que algumas vezes vai ser Ender Valencia e Alain Patrick. E vai ter um time muito forte. O Inter precisa voltar a ser campeão brasileiro. Com o título brasileiro do Atlético de 2021, o Internacional é o time grande nacionalmente que há mais tempo não ganha o Brasileirão. Ele não pode passar 45 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas a questão é saber se tem condição econômica para manter esse tipo de investimento. É, e eu tenho um adendo aí nos reforços do Inter, que o Robert e o Renan, o Inter pode perder no meio da temporada, porque há aquela cláusula que se chegar a uma proposta tem que liberar. Tudo bem que o Inter pode ganhar alguma coisa com isso, mas pode perder um titular, inclusive na zaga o Robert e o Renan. O Corinthians não aceitou o Robert e o Renan dessa forma. O São Paulo, o Muricy acabou revelando em uma entrevista na CNN, que também avaliou e não quis porque não poderia correr o risco de perder o seu titular numa zaga também no meio da temporada. Então tem esse adendo aí também do Inter perder um dos titulares. É claro que não muda muita coisa no sentido de que são grandes jogadores que estão chegando aí. Eu mesmo coloquei o Inter como time que mais contratou. Aliás, essa tese que o PVC levantou foi a tese que irritou o torcedor corintiano quando o Corinthians tentou o Gabigol e muita gente começou a criticar que o Corinthians não tinha dinheiro para contratar o Gabigol e estava tentando contratar o Gabigol, como se não pudesse fazer a tentativa e a torcida achou que a imprensa estava pegando no pé e lembrando que outros clubes também contratam sem dinheiro. Na verdade, o Corinthians realmente hoje não tem grana realmente para contratar, está tentando arrumar, está tentando fechar aí essa questão dos Neverwats do CT. É bom lembrar também que esse patrocínio que fechou de 370 milhões você fala num número cheio legal, só que eles vão pagar mensalmente 10 milhões. Então, assim, ajuda, ajuda muito. Mas 10 milhões para um time que deve bastante, 10 milhões por mês no futebol, não é tanto assim, né? A folha do Corinthians ano passado, por exemplo, era de 22 milhões. Então, as coisas realmente não são fáceis, né? Mas o PVC levantou essa tese do Inter, é bom a gente lembrar que realmente, não é só o Corinthians, mas... E não só o Inter e o Corinthians também, né? Vários clubes no futebol brasileiro contratam jogadores aí de potencial e não tem, talvez, condição para isso. Diga lá, Cristiano. A questão... A gente vai sempre dizer, quando tiver a informação de que atrasou salário, quando tiver a informação de que não pagou compromisso para o clube que contratou. Agora, o que a gente não pode... Eu não sou polícia para entrar no Corinthians e dizer não contrata porque não tem dinheiro para pagar. Mas quem vai dizer isso vai ser o tempo. É esse que é o ponto. Você não pode proibir o clube de contratar. A gente está informando quem está contratando, a gente está informando qual é a receita, está informando qual é a dívida e o Corinthians vai ter que tentar ter uma organização financeira para fazer investimento. E o investimento, o que o Duírio Montero Alves disse em 2022 e conseguiu ser quarto colocado no campeonato, aquela lógica fazia um certo sentido. Ou seja, o Corinthians precisa pagar a dívida, mas para pagar a dívida precisa arrecadar mais. O Corinthians estava estacionado em 400 milhões de reais de receita anual e hoje tem 950 milhões de reais de receita anual. Essa é uma parte da operação. É lógico que outra parte da operação é gastar menos. E isso serve. Pensar que tem que revelar mais jogadores, o que você vai colocar no time de cima e suprir deficiências e depois vender e fazer dinheiro. Então, tem uma operação que não é de cinco minutos. Também não vai dizer que o Corinthians vai cair para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro para tentar pagar a dívida e depois voltar degrau por degrau, se não existiu com nenhum clube. O Douglas Senna está falando aqui no nosso chat, o Inter corre o risco de entrar no SPC do futebol. O problema é que não existe esse SPC do futebol no Brasil. Existe agora o nosso quadro de finanças todas as sextas-feiras aqui no de primeira para avaliar essas questões e não deixar você, torcedor, boiando aí e se decepcionando com o seu time. Diga para você. Não, eu ia dizer que mesmo na Europa, se você for pensar o ano que o Manchester City pela primeira vez chegou a uma decisão de Champions League, olha lá, que é o hino da Champions, está vendo? O hino que pela primeira vez o Manchester City chegou à decisão da Champions League, que foi em 2021 contra o Chelsea, era o ano que o Manchester City não podia disputar a Champions, porque ele tinha sido suspenso pelo fair play financeiro. A UEFA derrubou a punição, o Manchester City disputou e chegou à final da Champions pela primeira vez na história. Ah, isso estava certo? Não, o que está dizendo que estava certo? Agora, eu não posso dizer que o Manchester City não estava na final da Champions porque ele não tinha que ter disputado. Ele jogou a final da Champions, ou cobria a final da Champions do mesmo jeito. O Douglas, não, o Douglas Cina de Aline. Júlio César, o Inter daqui a três anos vai cruzeirar. Esse é o medo, né? Ronaldo Roberto, pagar as dívidas ninguém quer, né? Quem quer? E o Hugo Santana está falando aqui que essa enquete é uma sacanagem, kkk. Vou explicar, para quem não sabe ainda, o porquê da nossa enquete. Olha o que o Tite falou ontem. O campeonato carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil. Hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, a busca é do título carioca. Então, esse processo de evolução, ele visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma comissão técnica que está chegando e que é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho também. A integração. A gente mantém dois canais, que é o Noval e o Juan, direto com a base. São funcionários do clube importante nessa parte. A gente observou os primeiros jogos da fase da Copa de São Paulo, que é a equipe que vai trabalhar, com alguns jogadores que ficaram aqui. Estivemos nos treinamentos daqueles jogadores que ficaram no Rio de Janeiro, trabalhando para somar com os jogadores da TAS, para que se montasse um time. Acompanhamos o amistoso agora que esteve com o Olaria, me perco um pouco nos dias, acho que foi segunda-feira, e conversamos com o Mário. O principal da Sonora é essa parte que ele fala, que o Campeonato Carioca é mais forte que o do Paulista. Aberta a temporada de corneta, eu começo, não é. Daqui a pouco dou meus motivos. Vai, PVC. Eu também acho que não é, mas acho que essa discussão é um gigantesco 0x0. Quais são os campeonatos do Brasil que têm nível europeu? Nenhum. Quais são os campeonatos do Brasil que têm bom nível? Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Você não vai discutir se o nível do Campeonato Estadual de São Paulo é suficiente para ser melhor do que o do Rio, ou se o do Rio é para ser melhor do que o de São Paulo, porque é um 0x0, é um empate gigantesco. Agora, se for para dar a minha opinião, é só você pegar o fato de que em 23 campeonatos paulistas no século XXI, 18 tiveram presença de um intruso que derrubou um grande nas semifinais. Então, você sabe que o equilíbrio vem do Mirassol, do Novo Horizontino, do Santo André, que foi vice-campeão paulista, do Guarani, que foi vice-campeão paulista, da Ponte Preta, que foi vice-campeão paulista em 2017, o Guarani em 2011, do Aldax, que foi vice-campeão paulista, do Ituano, que foi campeão paulista duas vezes nesse século. Isso não acontece no Rio de Janeiro. No ano passado, Volta Redonda quebrou a hegemonia dos quatro grandes, eliminando o Botafogo. Mas é muito mais raro no Rio de Janeiro acontecer esse fenômeno do que tem sido em São Paulo. 23 campeonatos do século XXI, 18 tiveram no intruso. Eu amo o que o PVC fala. Essa discussão é 0x0. Mas... E argumentos. Diga lá, Samir. Eu acho que não tem discussão mesmo. O campeonato paulista ainda continua sendo mais forte por essas surpresas que costumam acontecer. Mas talvez... O Tite não falou pensando nisso, mas vou tentar ajudar o Tite. O Tite falou para valorizar o trabalho dele, aquela coisa que ele sabe fazer bem. Mas o Carioca hoje está mais forte por conta dos grandes que acabaram se reforçando. Porque normalmente no Campeonato Carioca um estava bem, ou dois, mais ou menos. Agora não. Agora você vê o Flamengo bem, há muito tempo já. O Fluminense, campeão da Libertadores. O Botafogo, que brigou por título, que tem SAF. E o Vasco, enfim, tentando se reforçar agora com a chegada do Alexandre Matos, enfim, tentando fazer algo melhor do que fez no ano passado. Para tentar ajudar o Tite, ô Domi, eu usei esse argumento aí. Mas não cola realmente. O Carioca não é o mais disputado e o mais difícil do Brasil, não. Diga para você. Eu mantenho a mão. Se fosse o mais difícil, o Vasco não estrearia no Campeonato Estadual hoje, fazendo um amistoso no mesmo dia contra o São Lourenço e no Uruguai. O Flamengo não jogaria domingo contra o Nova Iguaçu com o time titular jogando contra o Filadélfia. E depois jogando em Natal com o time sub-20, enquanto o time titular joga contra o Miami, Orlando City, aliás. Então, se fosse o mais forte, as diretorias de Vasco e Flamengo privilegiariam o campeonato e não a pré-temporada. E é óbvio, né? Eu acho, o PVC, que mesmo estando no Flamengo, o Tite quis botar fogo. Desculpa. Devia ter avisado que havia uma coisa... Obrigado, Aplaudir, esse que foi melhor. Não, foi melhor mesmo. Merece até like, viu, Samir? Pedidos de likes aqui. O Anderson Bento fala aqui, que Flamengo, Botafogo e Fluminense foram top 10 do Brasileirão. Sim, esse é um argumento. Mas esse que o PVC acabou de falar agora, derruba qualquer outro argumento. Se fosse tão forte, estava todo mundo aqui disputando. E essa questão do Paulista ter 4 na Série A e 6 na Série B, e o Carioca ter 4 na Série A e nenhum na Série B, mostra também a diferença dos grandes, do Rio, para o resto, né, PVC? Exatamente. Essa é a enorme diferença. Agora, a gente precisa fazer os campeonatos melhorarem. Se você tivesse... Está claro, pelo início do campeonato com as pré-temporadas simultâneas, que o campeonato brasileiro ganha cada vez mais importância em comparação com os estaduais. Por isso que eu digo que é um 0x0. É um 0x0 retumbante. Não tem sentido essa discussão. Essa discussão do ponto de vista que o Tite levantou. A gente levantou aqui porque o Tite levantou lá. na nossa enquete está todo mundo com a gente, viu? 83% acham que não é melhor, que é o campeonato paulista melhor. Ou vocês colocariam o outro? Não, né? É o paulista, eu acho. Não, não tem como, né? Tem... Além dos quatro grandes, tem o Red Bull, que hoje é a Série A. Enfim, e os times do interior também. Sempre aparece um ou outro com um trabalho muito bom. A gente já viu aí, né, no decorrer da história. Então, é impossível, né? Tem como no Sul, com todo o respeito, fica entre Grêmio e Inter, né? O América Mineiro também não vai fazer força lá para Cruzeiro e Atlético e Minas. Então, ainda continua sendo o campeonato paulista. Boa, eu vou ter que me despedir do PVC, que ele tem compromisso. Mas, será que dá tempo da gente fazer a plancheta do primeiro jogo do Flamengo? PVC é o nome? Dá? Ufa! Então, roda a vinheta, por favor. Eu estou em Belém do Pará agradecendo a sede da RBA, que me cedeu o espaço aqui para eu fazer a plancheta do PVC, sobre o jogo que aconteceu em Manaus e que criou uma disputa entre Belém e Manaus aqui no norte do país, porque ontem foi o quinto maior público da história da Arena da Amazônia e a expectativa é saber se o Flamengo contra o Sampaio Correia aqui em Belém vai bater o recorde do novo Mangueirão com 45 mil pessoas. Ontem, o Flamengo jogou com Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, o Pulgar de primeiro volante e o Gerson subindo muito para fazer um 4-1, 4-1, 4-1, 4-1. E na frente, o Pedro. O Gerson volta para preencher o segundo volante e o Luiz Araújo vem por dentro para abrir o corredor e o Varela fazer uma linha de 5 aqui na frente com o Everton Cebolinha dando amplitude pela esquerda e o Varela pela direita. Assim jogou o Flamengo a maior parte do tempo, atacando 3-2-5, recuando 4-4-2, jogando 4-2-3-1. E uma coisa que me chamou muito a atenção a gente vai observar no futuro próximo, tanto na pré-temporada nos Estados Unidos quanto nos jogos de volta e o jogo de Belém contra o Sampaio Corrêa. Quando tirou o De Arrascaeta, o Tite colocou o Gabigol. O que dá um indício de que o Tite pensa muito mais no Gabigol como ponta de lança do que como centroavante. Ou seja, o Gabigol hoje pode ser o reserva do Pedro? Sim. Mas o reserva do De Arrascaeta também, com o Bruno Henrique entrando como centroavante. para a gente observar na sequência da pré-temporada e do Campeonato Estadual do Rio. Perfeito, PVC. Muito obrigada, bom trabalho por aí e até amanhã. Amanhã você volta, né? Amanhã estarei aqui com melhor condição de internet e de tudo. Prometo. Segunda-feira estará perfeito. Amanhã estará bem. Amanhã estará bem. Desculpe pelo meu transtorno de hoje. Beijo, Tome. Obrigado, Samir. Um beijo.